Olá, sou Francislene Angelotti, pesquisadora da Embrapa Semiárido, estou aqui na TV Caatinga para falar para vocês do sexto simpósio de mudanças climáticas e desertificação no semiárido brasileiro, que ocorrerá juntamente com o terceiro simpósio do Bioma Caatinga e o sétimo workshop de sementes e mudas da Caatinga. O evento será totalmente online, gratuito e ocorrerá no período de 28 a 30 de setembro. O nosso objetivo é reunir especialistas para discutir as inovações e os desafios da proteção ambiental e de desenvolvimento sustentável no semiárido frente às mudanças climáticas. Para isso, contaremos com palestrantes nacionais e internacionais, que trarão temas como ferramentas para o monitoramento e combate às mudanças climáticas, estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, estratégias para a proteção e conservação do bioma Caatinga. Também traremos temas como aumentar a resiliência para a produção de sementes e mudas da Caatinga e muitos outros. Além das palestras, que serão divididas em mesas redondas e workshops, nós teremos também a apresentação de trabalhos de diferentes instituições ao longo do país que trarão os resultados da pesquisa voltados para recursos hídricos, agronomia, recursos genéticos, biodiversidade, recuperação de áreas degradadas, desertificação, produção de sementes milmudas e outros. Você pode fazer a sua inscrição no site do evento e você pode acessar o site do evento por meio do link no site da Embrapa Semiárido em www.embrapa.br barra semiárido. As inscrições estão abertas para professores, pesquisadores, estudantes, técnicos, formuladores de políticas públicas e todos que tenham interesse para essas áreas afins. Nós reforçamos que a participação de vocês será muito importante e as inscrições são gratuitas. Participe!